Fala aí galera, beleza? Bom, olha só quem está voltando aí, quem está chegando novamente para a felicidade de uns e para a tristeza de outros, o servidor da Checkpoint, o Checkmine está na área novamente, tá? Você vai ver aqui, ó, estamos apenas com 8 slots, por que Rony, você está só com 8 slots, se era 100. Bom, eu vou começar a dar algumas dicas para vocês e explicar o que aconteceu, tá? O que aconteceu foi o seguinte, a gente, quem não sabe aí, a Checkpoint aluga servidores, né? E estava hospedando também o nosso servidor de Checkmine, né? Junto aí com a estrutura que a gente hospeda os servidores dos clientes da Checkpoint. E devido àquele grande número de ataques que vinha sofrendo o servidor da Checkpoint, a gente contratou, né, um outro host, vou até falar aqui o nome da empresa, que é para você aí não cair nessa furada, é a Volume Drive, tá? A gente contratou um servidor deles e o que aconteceu? Me deram, no máximo, 3 semanas, primeiro era 2 semanas, né? Para entregar o servidor, tá? Não, minto, primeiro era 1 semana, depois virou 2 semanas, depois virou 3 semanas para entregar o servidor, que até o momento não foi entregue, já entrei com disputa no Paypal, coisa e tal, né? E venci, vou receber o dinheiro de volta desse que eu investi nesse host que não acabou não vindo. Aí o que aconteceu? Essa semana sobrou um host meu aí de uma outra empresa, então eu coloquei o servidor, ele está desde o dia 1º, primeiro, desde o dia 30 para o dia 1º, né, desse mês, 30 do mês passado para o dia 1º desse mês no ar, fazendo alguns testes e hoje, essa noite, né, agora meia-noite, do dia 3 para o dia 4 de maio de 2012, eu vou estar aumentando a estrutura desse host para liberar mais slots para a galera, né? A gente está só com 8 slots e o que vai acontecer? A gente vai testar, tá? Esse host, tomara que ele aguente, né, o tranco de um servidor de Minecraft, que realmente é um servidor muito pesado, ainda mais o servidor da Checkpoint, que é cheio de plugins, né, vários plugins aí, então eu espero que dê conta, né, de tocar o servidor legal. Tá bom, é... Então, a partir de amanhã, se tudo der certo, essa migração que a gente vai colocar aí, um host um pouquinho mais potente, essa madrugada, meia-noite, eu vou fazer o backup e já vou enviar o ticket pedindo para aumentar, né, o... a potência, né, do host para a gente liberar mais slots para a galera entrar. E aí? A gente vai fazer esse teste o mês inteiro para ver se esse host realmente vai dar conta. Não sei quantos slots vai ser suportado, eu vou liberar um tanto de slots, sei lá se é 40, se é 50, se é 60, se é 100. Eu vou liberar um tanto de slots e eu peço aí a galera que jogava já no Checkmine, né, que sabe a qualidade, o modo de jogo do Checkmine e também a galera nova que queira conhecer o servidor, venha ajudar a gente a testar. Por favor, eu peço, não fique, ah, lag, servidor lixo, servidor aquilo. Por quê? Porque o servidor, ele não está hospedado na estrutura que era antigamente. Eu não vou mais hospedar o servidor na estrutura que era antigamente, justamente por causa de ter mais ataques, não prejudicar os meus clientes e não me prejudicar com a empresa que eu já trabalho há quase 3 anos, que por sinal é uma empresa top de linha, tá? Então, se não der certo esse servidor, esse host, a gente vai contratar o próximo mês um outro host, mas o servidor Checkmine não vai acabar. Vai ter algumas mudanças, tá? Que eu vou pedir para você, antes de entrar no nosso servidor, prestar atenção. Estou olhando aqui os negócios. Uma das mudanças, vamos lá. Já volto a dizer, admin está aqui para tomar conta do servidor e para administrar o servidor e arrumar alguma coisa que venha acontecer de errado, fiscalizar alguma coisa que está acontecendo de errado no servidor. Admin não é balcão de informações. Vocês veem aqui, olha, eu estou no SPAW, o SPAW está todo fechado, tá? Para você sair do SPAW, você vai ter que ler as placas, tá? Antes de você ler todas essas placas, perca aí um minutinho do seu jogo, leia todas as placas. Aí sim você vai saber como você vai sair do SPAW. Todas as suas dúvidas estão nestas placas aqui, tá? Aquelas placas ali na frente, essas aqui não é nada, isso aqui é para falar para você, para sair do SPAW, leia as placas, não pergunte, tá? Os admins não vão ficar respondendo dúvidas de players, porque tem todas as respostas aqui no nosso SPAW. Beleza? Outra coisa, como eu já falei, a gente está testando o host, se esse host não for bom, ou não aguentar, a gente vai tentar aumentar a qualidade dele, se ver que não vai dar certo, vou contratar em outro host, o servidor não vai acabar, tá? A galera que era VIP antes, muitos já estavam para vencer quando a gente tirou o servidor no ar, porque quando venceu o host lá que eu estava, eu pedi a contratação do outro, ia cair mais ou menos, vencia um, entrava o outro, né? E como não foi entregue esse host, eu resolvi colocar numa máquina na minha casa, limitei a oito slots na época, como está hoje, eu não mudei, é o mesmo servidor, você vai ver aí, então, até que caiu um raio aí na região, queimou o computador aqui e tal, e deu um bafafá, eu tive que tirar o servidor do ar. só que o servidor da Checkmine não vai acabar, se por um acaso esse host não aguentar o tranco, eu peço paciência a você, o próximo mês a gente vai colocar em outro host, e vamos manter o servidor na Checkmine, tudo ok, tá? Apesar do SPAW, ele está um pouco diferente, e você vê aí, olha, que o servidor está inteiro, ele foi até aumentado ali, um pouco antes de sair do ar, olha, tem mais, mais terrenos à venda, ali, onde está a minha setinha, ali são terrenos VIPs, né? aqui é o shopping, está tudo igual, qual vai ser uma das mudanças no shopping? O shopping VIP, da galera que é VIP, não vai mais ser aqui, por dois motivos, um, aqui estava muito pequeno, tá? E, então, a gente resolveu, passar o shopping VIP, né? da galera que é VIP, ali ó, loja VIP, está vendo aqui? Eu vou mostrar para você, que qual vai ser a vantagem, da loja dos VIPs, está aqui, você quer ver o negócio? Vamos chegar aqui, numa loja VIP, ó, olha o tamanho, que ficou a loja VIP, essa aqui, por exemplo, é a loja do Simbio, não está aberta ainda, nenhuma loja VIP está aberta, mas a gente aí, vai, vai, ver com a galera, que era VIP, se vai continuar, ou não, né? E, os que for, for continuar, vai continuar com suas lojas, olha o tamanho da loja, está vendo? Dá para colocar muito mais produtos, e sem contar, né, que a gente tem ali em cima, olha, você quer ver? Olha, aqui é um andar, eu vou subir para o outro andar, ó, eu acho que já subi dois andares, deixa eu ver aqui, olha, já tinha subido dois andares, ó, vou voltar para o térreo, está vendo? Subiu um andar, está vendo? aqui, olha, tem muito, dá para a gente criar muito mais lojas, entendeu? Vou subir mais um andar, tá aí, outro andar, e ali em cima, mais outro andar, já são quatro andares, e aqui acabou, tá? A gente está com quatro andares de loja VIP, com quatro lojas por andar, se precisar de mais loja, a gente vai aumentar, vai subir isso aqui, o tanto que precisar, tanto de VIP que tiver, se for o caso, a gente cria uma segunda área dessa, de loja VIP para a galera, tá? Então, tá aí, não ficar perguntando as coisas para os admins, porque tem tudo explicado ali no, no, no SPAW, né? O albergue continua aqui, olha, você vê que tem coisas da galera que estava jogando antes do servidor sair do ar, né? A gente tinha dado uma limpada no albergue, tá aí, olha, a galera que deixou suas coisas depois da última limpeza, o albergue vai continuar do mesmo jeito, quem chega pela primeira vez no servidor, não tem casa, pode vir aqui, colocar o seu baú gratuitamente, é uma, é um box desse por player, tá? Se a administração pegar um box, um player com dois box, pode ter certeza que um box vai ser apagado, e nada será devolvido, e depois não adianta chorar, pedir as coisas de volta, que não vai ser devolvido. A Checkpoint, como a galera que joga aqui há muito tempo, sabe que a direção aqui, os administradores são rigorosos com as regras, não tem essa de, ah, é amigo, não, não tem dessa, aqui fez coisa errada, desrespeitou a regra, é jail, colocou coisa em dois boxes aqui, um é apagado, e por aí vai, tá? E aqui o banho é permanente, não tem dessa, ah, vou levar ban, de uma semana não, não, desrespeitou, é banho, um abraço, boa noite para você, e é isso aí. A área de eventos está aqui, a gente vai depois dar uma aumentada, e criar alguns outros eventos, e aqui tem os terrenos, tá vendo? Os terrenos da galera, eu estou transmitindo também, então está meio lenta a minha internet aqui, no servidor, a comunicação com o servidor, porque eu estou transmitindo, e estou gravando também o vídeo, então está aí, olha, você vê que as casas da galera, está todas aqui, tá? Uma coisa que a gente vai mudar, tá? É, sobre o esquema dos terrenos, é o seguinte, na casa, vai ter que ter, na frente da casa, isso aí vai ter que ser feito, vou até fechar umas portas aqui, olha, para a galera que esqueceu aberta, não ser invadida, é, as casas, é o seguinte, vai ter que ter uma placa, na frente da casa, ou aqui, ou aqui, está vendo? Ou na parede ali, entendeu? Com o nome do dono da casa, e a data da última visita, tá? Aqui tem o nome do dono, olha, casa do Guanabarinha, Guanabarinha, tá? Então, a, 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 vamos supor que, a gente vai dar uma tolerância, tolerância de um mês, direto, vai ter um admin, rodando pelas ruas, e verificando, as placas, se a última data, que tiver aqui, já passou um mês, a sua casa, e suas coisas, serão deletadas, tá? Por que isso? Ah, Rony, mas é sacanagem. Não, não é sacanagem, porque muita gente entra no servidor, cria uma casa, e não volta mais, entendeu? Aqui, tem terreno aqui, ó, que foi comprado, e não foi, o cara deixou um baú aqui, e não voltou mais, para fazer mais nada, entendeu? E se a gente rodar, olha, pelo mapa, a gente vê direto isso. Então, é o seguinte, é, problema de espaço, não, não é, porque a gente tem espaço aí, adoidado, tá? E a gente vai até ver um plugin aí, que talvez esse plugin, vai até ele mesmo, deletar as coisas, deletar o player do banco de dados, tudo isso aí, para tentar deixar o servidor, cada vez mais leve, né? E, e por aí vai. Então, tá aí, olha, a casa da galera, tá toda aí. Então, eu convoco a todos, que jogavam no servidor, da Checkmine, servidor amanhã, se Deus quiser, vai estar com pelo menos, aí uns 50 slots, né? Espero que esse 50 slots, esse novo host, que a gente está testando, dê conta dos 50 slots, e futuramente, aí, até, colocar até mais, mais, um host mais potente, e, mais para frente ainda, a gente vai aí, migrando cada vez, para um host mais potente, mais potente, por aí vai, tá bom? Então, é isso aí, galera, é, vem aí, se divertir com a galera da Checkmine, o servidor está todo aí, ó, você vê, todas as casas, não tem nenhuma que foi deletada, mas será, será, então, se você não joga mais no Checkmine, você vai perder sua casa, porque a gente vai adotar essa, 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 essa coisa, né? para não ficar assim, muita casa aí, sem ninguém utilizando, principalmente assim, casa está bem feitinha, está bonitinha, a gente vai até segurar ela um pouco mais, mas se tiver, olha, num naipe, vamos supor assim, nem a gente já viu aí, casas, é, pela metade, por exemplo, essa daqui, ó, essa daqui, se o dono não aparecer, essa casa aqui, tchau, essa casa, o terreno dele, será zerado, e por aí vai, sua casa está bonitinha, a gente vai dar uma tolerância um pouco maior, mas se tiver pela metade, meu amigo, você me desculpa, mas, tem muita gente querendo jogar, e a gente precisa aí, manter um servidor bonito, para quem for chegando aí, gostar do nosso servidor, tá? Então, eu acho que é só isso, não, não, tem mais coisas ainda, que eu gostaria de falar, é, uma das novidades do servidor, é que agora, a gente terá transmissão, ao vivo, surpresa, tá? é, provavelmente, aí, você vai aparecer, na tela da Checkpoint TV, em vídeos, que a gente vai fazer, aqui, para o canal, do YouTube, tá? Outra coisa, que a gente vai fazer, é, mais rápido possível, eu estou transmitindo, está muito lento, aqui, a minha comunicação, com o servidor, com o servidor, outra coisa, que a gente vai fazer, ixi, é, certeza, isso, tá? É, zerar, o mapa, da, do PVP, esse mapa, aqui, ele vai ser zerado, justamente, por causa, que tem muita coisa, aqui, que não tem mais, ninguém, utilizando, tá? Então, esse mapa, a gente vai zerar, ele, nunca foi zerado, desde quando, foi criado o servidor, mas, ele vai ser zerado, a gente vai dar, aí, 15 dias, zerado, que eu te digo, é o seguinte, a gente vai dar, 15 dias, para a galera, que, que tem, coisas, em suas facções, vir aqui, e limpar, suas facções, a gente vai, reiniciar, esse mundo, tá? Então, você vai lá, tira todas as suas coisas, da sua facção, guarda na sua casa, lá na cidade principal, que a cidade principal, nunca será zerada, tá? E a gente vai, reiniciar, esse mundo aqui, para poder, aí, limpar um pouco, a área, que tem muita coisa, aí, que não tem mais, ninguém usando, e, tá só, atrapalhando, quem realmente, aí, quer vir jogar, no nosso servidor, e, e fazer suas batalhas, tá bom? Deixa eu pegar aqui, ó, para você ver, que o servidor, tá igualzinho, era antes, tá? Ixi, né? Então, eu estou transmitindo, tá lento, pra caramba, aqui, a comunicação, com o servidor, vai, meu filho, trabalha, aí, não quero parar a transmissão, olha, o deend, o nether, tá aqui, tá vendo? O deend, tá aqui, o deend, é zerado, a cada 15 dias, não construa nada, o nether, é zerado, a cada 15 dias, não construa nada, e, aqui, a floresta, também, é zerado, a cada 15 dias, então, não construa nada, nestas áreas, regras, porque, se, for reiniciado, o mapa, zerado o mapa, e você perdeu, alguma coisa, ali dentro, você me desculpa, mas, a gente não vai devolver, nada, porque, tudo isso, está sendo explicado, lá no SPAW, tá? para você, é ver, né, ler, tá lá, é para ler, não está lá de enfeite, está lá, é para ser lido, realmente, entendeu? Então, leia as regras, qualquer coisa, quiser usar o nosso Team Speaker 3, está ali o endereço, por aí vai, tá bom? Então, eu acho que é isso aí, e, mais novidades, aí, que a gente for falando, é, eu vou fazendo mais vídeo, você pode acessar, aí, você quer ver? Falando nisso, eu esqueci, né, de colocar aí o IP, tá aí, o IP do servidor, vou deixar assim um pouquinho, para você ver, checkmine.multiplayerbrasil.com.br, esse é o IP do servidor, o nosso site, tá aqui, multiplayerbrasil.com.br, barra, checkmine, então, o checkmine na frente, do multiplayer, é o IP do servidor, e o checkmine, depois da barra, lá na frente do multiplayer, vai estar multiplayerbrasil.com.br, barra, checkmine, é o nosso site, então, fique ligado aí, no nosso canal do YouTube, fique ligado, no nosso site, todas as novidades, a gente vai trazer mais novidades, você vai ficar inteirado, tanto aqui, pelo nosso canal do YouTube, quanto lá, no nosso site, beleza galera, eu acho que é isso aí, acho que não tem mais nada, para a gente comentar, por enquanto, qualquer coisa, aí, eu volto a falar, volto a fazer vídeo, posto lá, no nosso site, por aí vai, tá bom? Ah, uma coisa muito importante, que a gente tem que falar, a gente precisa de VIP, nenhum servidor, se mantém sem o VIP, então, se você aí, quer, quer que o servidor da checkmine, continue, no ar, a gente vai tentar manter ele, enquanto tiver VIP, terá servidor checkmine no ar, se não tiver VIP, vai ficar difícil, manter o servidor, então, o nosso VIP, não tem VIP A, VIP B, VIP C, é um VIP só, tudo que for, para VIP, vai ser para o VIP, é 15 reais mensais, não pesa, você pode chamar, conversar com o seu pai, peça autorização, para ele, ou se você trabalha, e tem seu dinheiro, não vai pesar, no seu dinheiro, 15 reais mensais, não pesa, no bolso de ninguém, então, assina o VIP, acessa lá, o nosso site, manda um e-mail, para checkmine, arroba, hotmail.com, com o assunto VIP, e ajude aí, a gente a manter, a diversão de vocês mesmo, no ar, por muito tempo aí, que é o que a gente quer, nunca fechar, e cada vez mais evoluir, o nosso servidor, tá bom? Tem mais alguma coisa, que precisa falar? Eu acho que não, eu acho que é isso aí, bom, tá aí, o servidor está de volta, hoje, meia noite, vai ser feito, mais um backup nele, porque faz três dias, que ele está no ar de novo, a galera usando aí, mudou várias coisas, do último backup, que a gente tinha, então, a meia noite, eu faço outro backup, e aí, amanhã, se Deus quiser, pelo menos, uns 50 slots, aí, estará disponível, para a galera, vir se divertir, beleza galera? espero, espero aí, com a participação, de todos, do jogo, espero muito mais, aí, com a participação, dos VIPs, né, para ajudar, a manter o nosso servidor, que isso aí, é muito importante, e é isso aí, a gente se vê, no próximo vídeo, se inscreve, em nosso canal, lógico, né, para você ficar sabendo, aí, das novidades, do servidor, e outras novidades, da Checkpoint, e ver nossos vídeos, também, receber notificações, dos nossos vídeos, dê um joinha, no vídeo aí, compartilhe, o nosso canal, do YouTube, tudo isso aí, vai ajudar, a sua comunicação, com a gente, e ficar sabendo, tudo que vai acontecer, no nosso servidor, e o mais legal, é que agora, o nosso servidor, vai ter, transmissão ao vivo, então, você vai aparecer, ao vivo, nas nossas transmissões, e também, vai aparecer, nos nossos vídeos, no YouTube, valeu galera, abraço a todos aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e como sempre, ele ia adquirir, até lá, fui!